salve rapaz galera obrigado pelos inscritos não estão se inscrevendo aí um bocado e as pessoas que não que assiste o vídeo não se inscreve galera se inscreva para dar aquela força beleza deixa um comentário e vamos para o vídeo né galera e no vídeo de hoje eu vou mostrar aquilo ali ó vocês estão vendo aquela bola amarela aquele vermelho embaixo atrás é o mar eu estou aqui no bairro de Ponta Negra ali a praia de Ponta Negra vou mostrar para vocês aquilo ali ó aquilo ali é o Hotel Kings é o hotel do Rei Pelé de futebol tô indo para lá agora vou mostrar para vocês como é que é lá o hotel o que tem lá dentro que ele deixou né inclusive hoje é inclusive hoje galera tá tendo um enterro dele do Pelé tá tendo enterro de Pelé onde foi o velório né dia dois de janeiro 2023 e eu descobri esse 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 hotel do Pelé como é porque faz muito tempo que eu não venho aqui nessa área de Ponta Negra eu descobri eu tava vindo aqui ó fiz um vídeo aqui vou mostrar para vocês onde é que eu tava que eu descobri o hotel ó eu fiz um vídeo aqui ó antigamente eu vinha para cá e mas faz muitos anos que eu não venho para esse lado de cá aí eu fiz um vídeo aqui semana passada quando eu saí daqui que eu peguei para aqui eu passei eu cheguei aqui na esquina desliguei a câmera né aí eu quando eu fui para lá eu disse eu passei na frente da estátua de Pelé vamos para lá agora pronto aqui eu desliguei a câmera e vim para cá aí quando eu cheguei aqui dei de cara com a estátua de Pelé e falei eu vou voltar só para tirar uma foto não ia nem fazer o vídeo e aí está a estátua dele Pelé e o hotel Kings aqui no bairro de Ponta Negra E aí galera eu passei aqui vi essa estátua aí e falei eu vou voltar no outro dia para bater a foto e o Pelé ainda estava vivo viu e ele ainda estava vivo e coincidência né eu vim aqui de novo bater a foto aqui do aí a estátua de Pelé é mais alta do que eu eu vou entrar aqui para mostrar de novo né para vocês E aí e aí eu Vamos lá. Copa de 58, que é o livro de Pelé, aqui no Hotel Kings. Carteirinha do Santos, uma bola do Pelé aqui, autografada, a família dele. Olha o pai dele aqui, a mãe. Refeição da família em 1958, como pai de Pelé, mãe e mãe. Homem-fogos. Olha, retrato de Pelé em 1958. Aqui é a camisa dele, a camisa recente. Olha a camisa quadrafada de Pelé, para King Flat do amigo Pelé. King Flat é esse hotel aqui. Olha a chuteira dele, 1970 essa chuteira. Deve ter sido a chuteira que ele jogou aqui em Natal, no Juvenal da Martini. As coisas que o Pelé deixou aqui no hotel, King. Olha a borboleta que chegou, para dar sorte, olha a borboleta. Aí, olha a borboleta. E nesse momento está tendo um enterro de Pelé. Então galera, isso é um pouquinho do que o Pelé deixou aqui no hotel, né? Hotel Kings aqui em Ponta Negra, pertinho da praia. Olha, é isso aí, vamos mostrar agora um pouco lá frente. Olha, o pessoal está tudo vindo já, olha, algumas pessoas estão conhecendo, né? Olha, estão saindo os fogos aí. Muita gente está conhecendo aí a estátua de Pelé, o pessoal, os turistas chegando aqui em Natal, né? Que é começo de ano, veraneio e o pessoal está conhecendo o Hotel Kings. Também passou na televisão, a primeira vez aqui na televisão local, o pessoal está conhecendo mais. Olha a estátua de Pelé, o Hotel Kings. Esse hotel aqui, galera, é por isso que eu não achava ele, porque antigamente, como eu disse no vídeo passado, eu entrava ali, para ir para a praia. E eu falei com o recepcionista agora, isso aqui foi inaugurado em 2009. Olha o hotel aí, olha. Isso aqui foi inaugurado em 2009, esse Hotel Kings. Então, por isso que eu nunca tinha visto ele, porque eu parei de vir aqui para essa área em 2007. Então, ele foi construído em 2009, então, por isso que eu não sabia da existência desse hotel. Olha a bola, olha o troféu aqui. Pronto, galera, então é isso aí, isso aqui é um pouco da história do Hotel Kings, é de Pelé, que é aqui na cidade de Natal, no barro de Ponta Negra, que pouca gente conhece. E aí sai um pouquinho da história dele, o velório está acontecendo agora, hoje 3 de janeiro. E se você gostou desse videozão de Pelé, o Rei de Futebol, dê uma curtida aí, comente e compartilhe. Valeu, galera, fui! Nossa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.